Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de congelado que não só facilita a minha vida na cozinha, como também melhora a qualidade das refeições aqui no nível que não dá nem pra explicar, mas vocês já vão entender. Então hoje, gente, eu vou preparar algumas receitinhas pro meu freezer que melhora a qualidade das minhas refeições até nos dias mais corridos. Então são aqueles ingredientes coringas que eu consigo usar em várias receitas, em várias refeições, até mesmo as que eu vou fazer fresca ou se você faz comida pra semana, você pode usar esses ingredientes na preparação da comida pra semana ou até mesmo na comida que você vai congelar. E vai melhorar, sim, gente, não só sabor, mas questão de nutrientes, assim, um tanto. Aqui em casa faz muita diferença, inclusive, tá fazendo muita falta porque acabou. Começar preparando um caldo pro feijão que eu não preciso refogar na hora, sabe? Você deixar a casa com cheiro de alho na hora de refogar o feijão. Pois é, a gente não vai precisar fazer isso porque eu já vou preparar isso agora, mas eu não vou só refogar o alho. A gente vai melhorar isso aí. Vem comigo. Se você é novo por aqui, já chega dando um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu vou começar aqui cortando a cebola porque eu vou preparar dois tipos de tempero. Esse primeiro tempero que eu quero congelar já pronto é como se fosse um caldo de feijão. É como se fosse, não, é um caldo de feijão natural e já refogado. Então eu quero deixar ele pronto, bem temperado, bem refogado, bem nutritivo, sabe? De uma forma que eu consiga colocar uns cubinhos direto no feijão na hora de refogar, sem que eu tenha que ficar fritando o alho e cebola na hora. Então isso facilita muito, além de deixar o feijão com aquele saborzinho, sabe? Mesmo se eu tiver com muita pressa, não preciso estar me preocupando em picar e cortar tudo na hora. Essa cebola aqui é pra outro tempero que eu vou fazer. O alho já está picado. Eu vou adicionar também nesse tempero do feijão, inhame. Porque o inhame não tem sabor, mas tem muito nutriente. Ele é um super anti-inflamatório. Vou mostrar pra vocês já, gente. Vou só terminar de picar aqui. Porque a melhor coisa a se fazer, gente, é deixar todos os ingredientes já separados. É isso que eu tô fazendo hoje. Mas pra facilitar a vida de vocês, dessa vez eu vou colocar na descrição todas as quantidades dos ingredientes que eu usei aqui. Assim fica mais fácil pra você até na hora de comprar, ok? Pra essa receita de caldo de feijão, eu vou usar o pimentão sem casca. Tô chorando aqui que eu tava cortando cebola. Vou usar, gente, o pimentão sem casca. Ah, mas eu não sei tirar a casca do pimentão. Calma. Calma. Vou explicar pra vocês hoje. Não é tão difícil quanto parece. Vou mostrar pra vocês. Tirar a casca do pimentão. O que você vai fazer? Acende o fogo. Eita, foi aquele ali. E simplesmente colocar o pimentão direto no fogo. Essa casquinha vai queimar e vai soltar. Certo? Deixa ele aqui que eu já mostro pra vocês. Vai deixando aqui, gente. Não faça como eu. Não coloque a mão. Ele vai dar uns estalhinhos. Ó. Quando for ficando assim, ele vai soltando a casca. Parece que tá queimado. E tá mesmo. Mas é só a casca que tá queimado. Tô usando um pimentão grande inteiro, tá? Ó os estalhinhos que ele dá. Você pode deixar a casca do pimentão e fazer o tempero com casca e tudo. Mas eu gosto de tirar porque eu acho que o pimentão é um pouco indigesto, sabe? Ó como ele vai ficando. Quando ele ficar todo preto, aí a gente consegue tirar a casca. E não, não vai queimar o pimentão, gente. A gente tá queimando só a casca mesmo. E ele já tá soltando. Ele já vai soltando. Solta um pouquinho de água normal. Falta só uma partezinha daqui. Ih, gente. Eu acho que o pimentão com casca, ele é um pouco indigesto. Por exemplo, pra quem tem problema de estômago, isso aqui é uma bomba. A primeira coisa que o médico fala é não coma pimentão. Muito provavelmente por conta da casca. Casca de pimentão, casca de milha, super indigesto. E eu acho que o pimentão fica mais gostoso de morder, de saborear sem casca. Então eu vou usar ele sem casca. Prontinho, gente, ó. Tá vendo? Esse é o ponto aí. Aqui ele já começa a soltar. Mas eu vou deixar ele esfriar pra gente soltar toda essa casca aqui dele. Dá pra soltar embaixo da torneira mesmo. Eu acho que é mais fácil. Então eu vou deixar ele esfriar um pouco. Depois a gente vem tirando a casquinha, ó. Tá vendo? Solta tudo. Embaixo da torneira aí fica bem limpinho o pimentão sem a casca. É muito bom pra fazer salada. Então enquanto o pimentão esfria, numa panela, 200 gramas de bacon picado. Eu piquei bem bruscamente porque depois de cozido a gente vai bater tudo. Deixa fritar bem. Agora que o bacon fritou bem, eu vou adicionar aqui mais ou menos uma cabeça e meia de alho. Vou deixar ele dourar um pouquinho. É só alho puro triturado, tá? Daqueles que eu faço, vocês já sabem aqui no canal, né? Eu sempre faço e congelo. E eu vou recongelar ele porque eu vou refogar ele antes de congelar. Então não tem problema, tá? Eu já tinha ele picado ali e resolvi usar. Depois que ficar bem douradinho esse alho, a gente vai adicionar os outros ingredientes pro nosso tempero. Enquanto isso, eu já vou tirando a casca do pimentão aqui. E olha só como ele sai fácil na água, gente. Super fácil, ó. Vai descascando e sai tudo. Daí eu só vou passar uma água depois e picar. E prontinho. Parece meio estranho assim, gente? Parece meio estranho, mas assim... Esse é o jeito mais fácil que eu encontrei de tirar a casca do pimentão. E eu acho que muda totalmente o sabor dele sem casca. Agora tá tudo misturado aqui. Mas já já a gente passa uma água e ele vai ficar bem limpinho. Agora que já refogou bem o alho, ó. Tá bem refogadinho, já ficou douradinho junto com o bacon. Eu vou colocar o pimentão sem pele, picado. Tomate picado. Eu piquei tudo bem bruscamente, porque depois a gente vai bater tudo. Então não tem problema. Se você preferir, você pode tirar a casca do tomate também. Eu não tirei a casca do tomate, tá? Se eu não gosto mesmo é da casca do pimentão. Vou deixar cozinhar por uns 20 minutos. Vou colocar também 200 gramas de inhame. Pra cozinhar junto com todo esse molho aqui, que vai ser o nosso caldo de feijão. Um caldo bem encorpado com inhame, bacon, pimentão, tomate, alho. Tá um cheiro nessa cozinha, gente? Maravilhoso. Agora eu vou deixar ele cozinhar aqui e depois a gente bate tudo. Enquanto o tempero termina de cozinhar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas batatas aqui, que eu já descasquei. São 4 batatas grandes. Porque eu quero deixar pronto um molho de batata. Na verdade, um creme de batata. Que eu acho que a gente pode comer de várias formas durante a semana. Você pode adicionar ele num frango grelhado, num bife. Pode fazer com carne moída. Pode fazer com frango desfiado. Dá pra fazer com arroz também de forno. Então, assim, as opções, se você tiver esse creme de batata congelado, as opções que você pode fazer pra semana, são muitas. Isso já adianta muito, né? Que você não vai ter que cortar a batata, cozinhar, bater tudo na hora. Você vai só pegar, descongelar e montar a sua receita. O que é muito mais fácil você refogar uma carne e adicionar um molho de esse creme de batata, se ele já estiver pronto. Vou colocar a batata na panela de pressão, que é pra economizar meu gás. Então, eu vou colocar aqui a batata, água e um pouquinho de açafrão, que eu gosto dela mais amarelinha, sabe? Aquele caldo de batata mais amarelinho. Mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar açafrão, você coloca só o sal. Ou outro tempero, se você tiver um caldo de legumes ou um caldo de frango natural, pode colocar também. O tempero de feijão já está, ó, prontinho. Vou só deixar ele esfriar pra gente bater. E nessa panelinha aqui eu vou fazer um tempero. Preparar um temperinho pra arroz e que serve muito bem também pra legumes. E eu vou usar... Aqui tem três cebolas médias. Vou deixar ela refogar bem. Agora que a cebola refogou, eu vou adicionar um pouco de cenoura pra cozinhar junto. Porque eu vou fazer um tempero bem amarelinho. Que é muito gostoso pra colocar no arroz. A gente pode fazer um arroz agrega, um arroz simples mesmo. De qualquer forma já vai ter um tempero pra arroz já refogado também. Não vou precisar estar refogando alho e cebola pra fazer arroz. No vapor da cebola mesmo, não vou adicionar mais água. Eu coloquei também um fio de azeite, tá? Pra refogar a cebola. Acabei nem mostrando pra vocês. Deixa aqui uns 10 minutinhos. Agora que a cenoura já refogou, já cozinhou um pouco. Olha como ela tá bonitona já, caramelizada aqui na cebola. Eu vou adicionar, gente, uma colher de orégano. Que eu acho que faz toda a diferença. Vou colocar duas, porque eu gosto bastante de orégano no arroz. Vou colocar também... Aqui eu tenho coentro e manjericão picado. Fresco, tá? E meia colherzinha de açafrão. Ou cúrcuma, né? Como alguns chamam. Eu vou misturar e refogar só mais um pouquinho. Eu não quero que o coentro fique preto, o manjericão... Nem esse coentro fique preto, sabe? Cozinha, a ponta de ficar preto. Eu só quero dar uma refogada mesmo. Já já a gente vai bater também. Pra fazer os nossos cubinhos de caldo de legumes. Pro arroz. Pra fazer um legumes refogado. Sem precisar tá fritando o alho e cebola na hora. Tá lindo. Tá um cheiro aqui. Um aroma maravilhoso. Prontinho. Vou deixar esfriar aqui pra gente bater tudo. Prontinho. 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 Eu gosto muito de congelar nesse saquinho ziplock, mas essa é só uma forma de fazer. Na hora que eu fui fechar o pacote com o tempero dentro, eu deixei ficar um pouquinho de ar. O recomendado é que você tire todo o ar do pacote e só depois feche o ziplock. Já mostrei pra vocês aqui, né, como é que eu faço essa marcação aqui, porque depois que ele congelar, fica mais fácil de tirar os quadradinhos e cortar. Depois de congelado, não tem necessidade de passar esses quadradinhos pra um outro pote. Pode deixar no saquinho do ziplock mesmo, e aí conforme você for usando, você quebra um quadradinho e já tira. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou bater no multiprocessador a outra variação do tempero que a gente fez, que é com cebola, cenoura, ervas finas, né, que a gente colocou orégano, cheiro verde, cheiro verde não, coentro e manjericão. É um aroma, gente, maravilhoso. Que cheiro bom, já limpei o multiprocessador. E esse tempero aqui eu não vou congelar ele nos ziplock, eu vou congelar na forminha de gelo, que é uma opção também, é uma variação de você estar congelando direto nas forminhas. Aí depois não precisa nem cortar, você pode simplesmente pegar um cubinho desse e já colocar a sua receita, que é muito prático também. Agora eu vou bater bem aqui, você pode usar o liquidificador também, se você não tiver o multiprocessador, tá? Esse meu multiprocessador, ele é bem grande, então ele não deixa assim totalmente uma pasta, ele vai deixar alguns pedacinhos de cebola e de cenoura. Boa parte do tempero eu já coloquei na forminha de gelo, mas o que ficou, que sobrou, né, no multiprocessador, eu já coloquei nesse potinho aqui, pra mim tá usando durante a semana, essa quantidade que eu coloquei no potinho eu não vou nem congelar. Só vai pro congelador o que ficou nas forminhas de gelo. Agora, gente, eu vou bater o nosso creme de batata pra colocar nos potinhos pra congelar também, já separei aqui. Três potes de 500ml, 500ml? Ai, toda vez eu esqueço do que que é. Quantos ml que é esse pote mesmo? 700ml. E, gente, essa é uma quantidade ideal pra minha família, porque aqui somos quatro pessoas. E eu congelo comida pra família aqui. Então, se eu vou preparar uma refeição pra quatro pessoas, a quantidade é ideal, porque ele vai ser um acompanhamento. Então, vai ficar muito fácil de preparar. Eu posso preparar uma carne moída, colocar esse creme de batata por cima e mandar pra gratinar, ó, maravilhoso. Prático, né, gente? Refogar a carne moída é muito prático. Então, pra quem não gosta de congelar, carne moída pronta, você pode preparar a carne moída na hora. Se você tiver esse creme de batata aí, é só jogar por cima, gente. E a sua janta já tá meio caminho andado. Ou você pode fazer um frango desfiado. Tem gente que já tem frango desfiado no congelador. Eu sempre tenho, gente. Essa semana acabou, mas é porque eu fiz outras receitas, né, pra congelar. Inclusive, coloquei um vídeo aqui no canal de algumas variações de receita com frango. Se você não viu, convido você a maratonar os vídeos aqui no canal. Gente, vou jogar essa aguinha aqui também, tá? Que ficou, que cozinhou a batata e todo o tempero. Ó o caldo ovo. Aí aqui eu vou colocar também duas caixinhas de creme de leite. Bota o creme de leite aqui. Eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. E um requeijão, um copo de requeijão. Ele é maravilhoso, gente. Uma delícia esse creme de batata. Como eu comprei o pote grande, eu vou colocar metade, tá? Se você tiver um pote pequeno, daquele de 200ml, você coloca o potinho inteiro. Eu vou colocar 400ml. Aqui tem 400ml, eu vou colocar 200ml. Não, gente, 200g. Gramas, aqui tem 400g e eu vou colocar 200g. Ou seja, metade do pote, certo? Certo. Vou colocar o sal também, porque eu não coloquei sal. Gente, conta aí pra mim, vocês fazem comida pra congelar? Ou vocês fazem pré-preparos? Ou você é daquelas que só faz comida fresca na sua casa? Parabéns. Parabéns mesmo, porque eu vou te contar o negócio. E você gosta de congelar a comida? Pra mim foi um caminho sem volta. Parou? Dá uma mexidinha. Baixa mais um pouco. Um cheiro maravilhoso. Meu Deus do céu, gente. Não precisa fazer um congelamento em aberto desse creme de batata, como a gente faz com o purê, né? O purê, sim, você precisa fazer um congelamento em aberto. Mas esse creme você só espera ele esfriar por completo e depois pode levar no freezer com tampa mesmo. Ser bem sincera com vocês, ficou bom, hein? Maravilhoso. Tava aqui pensando, que dá até pra fazer um creme de milho, sabe? Vou pegar esse creme de batata. Aí no dia que você vai fazer o frango, você sela o frango lá, bota o milho pra bater de novo assim com esse creme de batata. Claro, deixa descongelar ou descongelar no micro-ondas o creme de batata. Aí você põe o milho pra bater aqui, misericórdia. Muito bom. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês algumas coisas que eu organizei pra semana, que eu fui na feira ontem, né? E, gente, aqui eu tenho couve já picada, lavada. Tem a selga também, picada e lavada. Que eu perdi a tampa do pote, então coloquei esse plastiquinho aqui mesmo. Até eu achar a tampa dessa Marinex. Aqui eu tenho repolho, que eu estou conservando na água. E alface lisa, que já tá lavado também, bem sequinho, ó. E uma pré... Ó a geladeira pitana. É uma pré-organização que eu fiz aqui de legumes pra semana. Só queria mostrar pra vocês. Algumas horas depois, fui preparar a janta e gravei pra vocês, gente, como eu faço pra usar o tempero. Aqui eu tô usando o tempero de feijão. Já tirei um pedacinho, coloco direto na panela, sem refogar, porque a gente já refogou esse tempero. Coloquei o meu feijão, que estava congelado, um pouquinho de água quente. Tampei e depois é só acertar o sal. O arroz eu fiz a mesma coisa e ficou um cheiro maravilhoso. Esse arroz ficou bem gostoso. Eu também só acertei o sal e tá prontinho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho comigo aqui na cozinha. Espero que essas ideias ajudem vocês aí na rotina de vocês de alguma forma. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.